Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar esse vídeo, deixa o seu like e compartilha aí pra fortalecer o canal. Bom pessoal, esse cabelo já foi descolorido, ela usa extensões nele, né? O topo natural do cabelo dela descolore super bem, só que as extensões não descolore, porque ela comprou umas extensões com coloração escura. Eu já fiz esse cabelo uma vez, eu vou deixar aqui na descrição, né? O primeiro vídeo que eu fiz aí do cabelo dela. Eu preparei um pós-descolorante com óxido volume 20, apliquei só aqui na raiz, olha. Na onde tá as extensões, vou deixar agir por um tempo. Eu expliquei pra ela que não era legal fazer assim com as extensões, mas ela queria muito, então eu fiz. Agora eu apliquei na raiz, pessoal, do topo. Eu não vou puxar pras pontas não, eu só vou aplicar shampoo quando eu levar pro lavatório, eu vou aplicar shampoo nessas pontas ali do topo, que já tá descolorida, né? Eu não vou puxar o pós-descolorante não, pessoal. Só shampoo mesmo pra oxidar a cor. Bom, tá assim, agora eu vou deixar agir um tempo. Vou levar pro lavatório, olha, eu já apliquei nas pontas e coloquei um papel alumínio, né? E apertei assim o papel alumínio. E nessas pontas, pessoal, eu vou levar pro lavatório agora e vou aplicar shampoo e color, pra oxidar a cor que tem ali nas pontas, né? Mas não vou puxar o pós-descolorante como eu já falei. Ficou assim, agora vamos pro lavatório. Primeiro eu vou aquecer aqui uma toalha, olha, essa água sai bem quente, pessoal. Então eu vou aquecer a toalha, vou tirar o excesso da água e vou colocar em volta, olha, dos papéis alumínio ali, do comprimento, pra transferir calor, né, pras mechas. E no topo, como eu falei, eu coloquei shampoo nas pontas do quadrado do topo, porque é o cabelo natural dela e já tava descolorido as pontas e eu não ia puxar o pós-descolorante, né, pessoal? Então é isso, eu vou preparar o 10 e o corretor azul, né, junto aqui pra fazer um acinzentado bem intenso, que ela quer um acinzentado bem intenso mesmo, tipo giz, tipo, né, bem giz mesmo. Essa é a quantidade de corretor azul que eu vou usar, pessoal, em mais ou menos 40 gramas de número 10. Tá aqui, olha, 38 gramas, não tem problema. Com mais ou menos 3 centímetros de corretor azul. Tem que diluir muito bem, pessoal, com um pouquinho de óxido de volume 30, coloca só um pouquinho pra ativar, né, o produto, né, ativar a misturinha. Bom, eu já removi tudo, os papéis, o quadrado aqui do topo tem shampoo nas pontas e o comprimento ali tem pó descolorante. Já vou lavar, pessoal. Já lavei no caso, né, e ficou assim depois de lavado. Agora eu vou usar um shampoo silver no cabelo da minha cliente pra já dar uma, né, uma matizada nesse tom. Bom, pessoal, esse é o shampoo silver que eu vou usar no cabelo da minha cliente. É da linha, da Lupa Color, né, não tem no Brasil, só tem Portugal mesmo, pessoal, essa marca, infelizmente. Mas esse shampoo é quase igual a qualquer outro, né, um shampoo azul ou shampoo roxo, como você preferir. Eu já coloquei ali no cabelo da minha cliente, agora eu vou espumar bem, vou lavar esse cabelo, olha, tirar toda a oleosidade pra gente aplicar aquela misturinha aqui, essa daqui, olha, pessoal. Eu coloquei um pouco de condicionador, aquela misturinha lá do 10 com corretor azul e óxido volume 30, um pouquinho só de óxido, né. Eu coloquei condicionador, apliquei na raiz da minha cliente, deixei agir, e agora eu vou aplicar no comprimento, pessoal. Isso não é bem um tutorial, eu só tô falando o que eu fiz mesmo. E esse foi o resultado do cabelo da minha cliente, então comenta aí o que você achou, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, compartilha esse vídeo pra fortalecer o canal, deixa o seu like também pra fortalecer o canal, comenta aí qualquer dúvida, né, pessoal. E a gente se vê por aqui, no próximo vídeo, um abração pra vocês, e até lá. E a gente se vê por aqui, no próximo vídeo.